E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, é me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Banda Deja Vu, a batida envolvente É da falta de ouvir a tua voz, nesse quarto que me faz pensar em nós Toda aquela ligação ainda está em mim O que disse eu não quis acreditar, que é ir embora pra nunca mais voltar Quem diria que um dia o nosso amor ia chegar ao fim E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Tenta falta de ouvir a tua voz, nesse quarto que me faz pensar em nós Toda aquela ligação ainda está em mim O que disse eu não quis acreditar, que é ir embora pra nunca mais voltar Quem diria que um dia o nosso amor ia chegar ao fim E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você É começar, é viver 7191380808 É show Não peço desculpas quando o erro não é meu Não é sua culpa, é relacionamento Fracassado Sonhos desesperados Foi mal, não fui eu Se doeu Uou, uou, uou Não tem o que ouvir da sua boca que me ama Meu contrato com você só existia na cama Aquela cama que você não respeitou Uou, 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 uou Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Não peço desculpas quando o erro não é meu Não é sua culpa, é relacionamento Fracassado Sonhos desesperados Foi mal, não fui eu Se doeu Uou, uou, uou Não tem o que ouvir da sua boca que me ama Meu contrato com você só existia na cama Aquela cama que você não respeitou Uou, 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 uou Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Iê, iê, iê Bamba, déjà vu A batida envolvente São os dois lados que se querem Dois corações que aceleram Os nossos corpos se possuem Em pensamentos Você é tipo uma série Que os capítulos viciam Eu não preciso de avião Pra viajar nos teus beijos Se tu queres quebra logo a porteira E vem logo buscar sua vaqueira Se quiser no escuro Apagou a vela Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações 719380808 719380808 É show Se tu queres quebra logo a porteira E vem logo buscar sua vaqueira Se quiser no escuro Apagou a vela Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações Compros de gelo derretar Banda, déjà vu, a batida envolvente Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos Te amo, eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar teus lábios Dividir teus lábios Dividir teus beijos Lábios divididos Lábios divididos 719138080808 É show! Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Caso-se comigo numa noite de lua Numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Caso-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco como quei lua de mel Diga sim pra mim Caso-se comigo numa noite de lua Caso-se comigo numa noite de lua Numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Caso-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco como quei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor Na dor O sentimento é dividido Te juro ser fiel a nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Contei Contei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor Eu Einda Bejavô Bejavô Abadida Envolvente Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Rubi na vida o som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Declarei daquela nova e decidi não mais querer você Eu bem que tava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser, sou bom, eu sou mulher DJ assanhado e faz a onda diferente DJ Júlio Moreno me estremece com pegada envolvente Eu bem que tava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Rubina, vida, o som Faz a pedra, vem pra cá Rubina, vida, o som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Decolei naquela nova e decidi, não mais queria você Eu bem que tava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faço o que quiser Sou bonzé, sou mulher DJ assanhado e faz a onda diferente DJ Júlio Moreno me estremece com pegada envolvente Eu bem que tava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer 719138080808 É show! Banda Déjà Vu A batida envolvente Chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Você foi embora Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Vai! Para sentar, praticar Para fazer o olhinho virar Para sentar, praticar Para fazer o olhinho virar Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show! Já chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Você foi embora Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Vai! Para sentar, praticar Para fazer o olhinho virar 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 A batida envolvente Esse é o movimento que as novinhas não se dão Coloca a mão pra frente E bum bum no chão E bum bum no chão Bum bum no chão Bum bum no chão 7191380808 É show Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Coloca a mão pra frente Coloca a mão pra frente E bum bum no chão 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 Não mais me perdoa Se eu errei Vou porque não me amou Eu tô carente Me perdoa meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Estou carente Me perdoa meu amor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Eu sou carente Me perdoa meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Eu sou carente Me perdoa meu amor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Banda Deja Vu Deja Vu A batida envolvente E essa Deja Vu traz com muito carinho pra você que gosta de dançar aquele brega romântico Amor, por favor, não desliga o telefone Oh, lua Linda deusada à noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh, lua Oh, lua cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não vou rir porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu a encontrar Vou cobrir-lhe de beijos Matar meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Lhe amar, lhe amar E a noite inteira eu vou lhe amar E tome brega Ela me traiu Usando restos das camisinhas Que eu deixei da última vez que a gente fez Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Não quis nem saber Não quis me dizer Tão depressa esqueceu Dando a outro prazeres do corpo Que eu pensava é meu E quando na cama a gente se amava Ela me falou Te quero, sou tua Me pede que eu dou Fingi a prazer pra ganhar meu amor Fingi a prazer pra ganhar meu amor E essa é pra você Saber que só pode ir pra cama Se for de camisinha Só vou 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 pra cama Se for de camisinha Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama, se for de camisinha, bebê Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão Só vou pra cama, se for de camisinha 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 7191380808, é show! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Show! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor 7191380808 É show! O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor Brinda, beija-vu A batida envolvente Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação que satisfaz Com uma nave de tormeço Vou voar na imensidão E a galera vem, puxa o fome e pressão Então, delira, me pega Meu sonho nesse esfreca Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o seu todinho azul Com uma nave de tormeço Com uma nave de tormeço 719138080808 É show No comando, bala pra vocês DJ Juninho DJ Juninho é sua vez Mais agita, eu quero ver Me enlouquecer Então, delira, me pega Meu sonho nesse esfreca Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o seu todinho azul Eu vejo o seu todinho azul Com uma nave de tormeço Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado E o tornado é a sensação Que satisfaz Com uma nave de tormeço Vou voar na imensidão E a galera E a galera vem Puxa o fome pra ação Então, delira, me pega Meu sonho nesse esfreca Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o seu todinho azul Com uma nave de tormeço Então, delira, me pega Meu sonho nesse esfreca Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o seu todinho azul Com uma nave de tormeço Oh, oh, ah, ah, baby, vai Oh, oh, ah, ah, baby, vai Teu corpo tem a perfeição Que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil grau Só você que me deixa louco Teu corpo tem a perfeição Que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil grau É só você que me deixa louco Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vai descendo assim pra mim Não consigo resistir Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vem descendo assim pra mim Não consigo resistir Landa, beija-vu Beija-vu A batida envolvente Oh, oh, ah, 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 baby, vai Teu corpo tem a perfeição Que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil graus Só você que me deixa louco Teu corpo tem a perfeição Que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil graus É só você que me deixa louco Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vai descendo assim pra mim Não consigo resistir Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vem descendo assim pra mim Não consigo resistir Oh, oh, ah, ah, baby, vai Oh, oh, ah, ah, baby, vai Linda, beija-vu, beija-vu A batida envolvente Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha 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 Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem Soca nela, neném, ei, 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 ei Beija, vua, é show 7191380808 Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, foi no joelho Foi na bundinha, joga pra cima Bate palminha Ela pega a mão, foi na bundinha Joga pra cima, bate palminha Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem E soca nela, neném Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem Só canela neném Bim, soca, soca, soca Só canela neném Bim, soca, soca, soca Bim, soca, soca, soca So canela neném Beja vu é show A Batida Envolvente Foi assim que começou nossa história de amor A batida de som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo, eu nem pude perceber Meu periódico de massinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meu periódico de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meu periódico de massinho faz a gente delirar Que loucura que me dá, não consigo desgrudar Hoje diz que mandam ver e agitam sem parar Agora escuto esse som que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meu periódico de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Foi assim que começou a nostália de amor Na batida de som que você me conquistou Na batida de som que você me conquistou Envolvendo enlouquecendo eu nem pude perceber Meteoro de massinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Hoje em dia se mandam ver e agitam sem parar Agora escuto esse som que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando e vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar Nessa mistura que loucura Vem pra cima vai pra frente swingando Vem dançar, 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 mexer, mexer Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá Vem dançar, 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 dançar Toma, 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 toma sem parar 719138 0808 É show! Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando e vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar Nessa mistura que loucura Vem pra cá, e você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, e você vai tomar E toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, sem parar Toma, 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 toma 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 Toma, toma, sei parar E ainda, déjà vu, a batida envolvente 7191380808, é show! E essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a paqueirar, hoje eu pra seduzir Procurei me informar, correi para perguntar Essa galera federal disse que isso era normal Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Traguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem como a ciência da light, vou desprezar você, amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mocinho, veio me pedir carinho Acho que não entendeu quando você me perdeu Nesse tipo de capola, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar como assim até me espantar Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Traguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem como a ciência da light, vou desprezar você, amor Você é amor 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 Beleza, beija-vu A batida envolvente Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor Vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem a teja-vu, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor Vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem a teja-vu, a galera vai dançar O som do batidão O som do batidão faz você se amarrar Ao som do batidão você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor Vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem a teja-vu, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor Vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem a teja-vu, a galera vai dançar O som do batidão faz você se amarrar Ao som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Ao som do batidão você vai se apaixonar Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show!